A hora do Moção! Oferecimento para um dia a dia mais especial, Maradá, o melhor que há. Ceará Express, pra mandar e chegar, chegou! Tix Telecom, a internet banda larga mais voada do Brasil. Coronavírus? Isola! A Pitu convoca toda a sua nação pituzeira pra se cuidar. Se beber, não dirija! Moção! Aí dentro! Lá, 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 lá! Moção está no ar! A fuleagem vai começar! Lá, 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 lá! Com alegria no coração, eu tô ligado na hora do Moção! Começou, começou a maior audiência do Brasil! Você me escuta aqui nas 137 afiliadas em todo o país, é a maior rede de humor do país. Ou então me escuta na Moção FM! Moção.com.br Vai lá no meu site, escute a fuleagem, acompanhe! Me siga também no Instagram, arroba Moção Ao Vivo! Toda terça-feira tem live e minhas potências! Que máximo! Se inscreva no meu canal do YouTube, Moção Ao Vivo, catrata! A todo! É muito ótimo demais! Mas de hoje nós vamos falar com um homem que ganhou na Mega Sena e doou o prêmio pra viver apenas com os 600 da caixa! Esse gosta de emoção, pês! E aí que hoje vocês vão conhecer um mudo que inventou de abrir a geladeira com os pés descalço e molhado, levou um choque e voltou a falar! Olha que agente mudinho! Ah, ele revelou que é filho da Pabllo Vittar! Se não podem perder, daqui a pouquinho eu vou socar um lindo pente pra você pentear um pastel de cabelo! O que mais tem em pastel de feira é vento e cabelo! E a enquete do dia, cara feia! Pra você, é fome, falta de máscara ou é genética mesmo? E é como eu sempre digo, se no dia 31 de dezembro eu encontrar alguém chorando pelo ano que tá acabando, eu dou logo uma tijolada na cabeça! Zap Zap do Moção! E agora mande aqui sua mensagem em qualquer canto do Brasil ou do mundo que você tiver que eu mando um elogio! Só um filé! Aí pra tu, minha potência! Aqui no meu Zap, grava aí agora aqui no 85... 9984-69-69! Vamos ver os alô que tão chegando! Chama! Fala Moção, meu parceiro, minha potência! Manda uma alusão aqui pra Cafelândia, Paraná! Cafelândia, Paraná! Abraçando, obrigado pela audiência! O homem teléctrico é Cafelândia e ele mistura com Red Bull pra dar o grau no 220! Pense! Ele que é administrador do grupo! Mulher não esquece! Mulher arquiva! Ei Moção, por que que tu só olha as mensagens dos famosos no ano dos outros? Todo mundo é gente igual a gente, viu? Tem isso também! Assim como tem as pessoas, tem as criaturas, os bichos de urei! Você é minha príncipa! Você é mais do que famosa, entendeu? Você é uma fenômena! Isso! Sua vandala! Tá isso, sua mensagem saiu, corra linda! Ela que tá mais dedicada que internet de live de sertanejo! É porque é muita mensagem, gente! Até mais! A gente vai lendo e vai botando o ar aqui, ó! Chama! Não perde um! Fala minha potência! Aqui quem fala é Henrique de Teresina no Piauí, que escuta sua programação todos os dias! Fora minha potência! Tá vendo o Brasil todinho girando? Ele tá em Teresina! É o homem que tá mais arrumado que menino pra primeira comunhão! Pessoal! Ai! Bom dia, moção! Aqui é a Cristina, do Crato, bairro Seminário. Manda aí um alô pro pessoal de Cício do Espetinho! Aí, Cício do Espetinho! Ele que logo, logo vai quebrar o McDonald's! Um abraço que isso! Olha aí o cheiro, sua príncipa, no meu craquinho de açúcar! Ela que é mais chique que a embaixatriz da Dinamarca chupando uma manga com sal! Isso não faz! Tchau, uau, 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 moção! O fenômeno está no ar! Moção! Notícias! E essa é a notícia de hoje, a primeira chegada! Anitta diz que nem sempre fala o que pensa! Ah, Mari... Oi! Se eu falasse o que realmente eu penso, nem parei que eu tinha mais! Minha nota é isso! Mais uma notícia chegando! Pedro Bial fala que ainda lembra o que caiu em sua prova de vestibular! A memória boa... Eu também lembro, viu? O que caiu na minha prova foram lágrimas! Poxa! Trocão do Moção! Ei, mande suas perguntas em todo o Brasil e no mundo e no leste da Chexlováquia aqui no meu zap! Mande que eu respondo agora no 85... 9984-6969! Chama no 69! Chama no 69! Vai a cunha, dá-lhe! Moção, estou com um problema! Minha moleque gosta da mesma fruta que eu gosto! O que é que eu faço? O que é que eu faço? Ixi... Ixi... Patência! Pare de comer banana! Escolha outra fruta! Ixi... Escolha outra fruta! Ixi... 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 Vou fazer aí não pegar a corona, entendeu? Ele bota aquela ruma na frente! Mas se vingue! Seja mulher, faça uma feijoada com uma buchada, um sarapatel com seu marido... E mande ele fazer uma visita pelo seu vizinho para usar o banheiro daquele derrota! Devolva com juros e cagação monetária! Seu marido é muito idiota que é um cachorro Precisa transportar medicamentos e materiais hospitalares no Ceará e Nordeste? Não perca tempo A transportadora Ceará Express é a solução Rapidez e confiança no transporte de encomendas é com a Ceará Express Siga a gente no Instagram Arroba Ceará Express Ou faça um orçamento pelo nosso zap GDD 859-8121-0039 Ceará Express Pra mandar e chegar Chegou! Oba! Exatamente A Guilhermina Guilhermina Uma pesquisa pra saber se o amor é mesmo cego Será, hein? Ele tá comandando Guilhermina ou Gatavê? Gatavê Home! 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 Oi! Oi! Você é Guilhermina? Tô! Guilhermina, eu preciso de um minuto a sua atenção pra você responder aqui umas perguntas Guilhermina, eu preciso de um minuto a sua atenção pra você responder aqui umas perguntas Agora tem que ser com sinceridade E você quer o quê? É pra eu responder o quê? O que você acha que mais atrapalha o casal no relacionamento? Eu acho que é falta de amor, viu? Por quê? Porque tá tendo muita traição, rapaz Mas depois da traição você acha que se acabou mesmo ainda pode ter alguma volta? Aí é como diz a história, né? Depende, o tempo é que vai dizer, né? Guilhermina, pela sua voz, assim pelo jeitão que você fala, assim um pouco sério, muito brabo, parece que você não acredita mais no amor, né? Fico em dúvida Sabe por que o amor nunca dá certo pra você? Porque você não toma banho, né gata velha 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 Indicado no programa do Moção. O fenômeno está no hora. Moção responde. E agora mande sua pergunta a qualquer assunto. Você tá em casa, tá no trabalho, tá onde? Mande agora a pergunta aqui no meu zap, aqui no 85... 9984-6969. As perguntas aqui estão chegando. Vai, chama. Moção, boa tarde. É porque minha mãe não para a bunda nem de casa. O que é que eu faço? Fia, benção, sua príncipa. É que às vezes ela fez um transplante de nagna. Aí... Nagna, né? Aí essa bunda era de uma viciada em baile funk. Por isso que ela não para com essa rabeta em casa. Mas ainda bem que quem sai de casa é a bunda dela. Porque a traseira dela vai soltando aquele gás na rua e vai espantando o corona, tipo o carro fumacê. Moção, eu queria saber se você sabe ou alguém sabe para qual lado fica o fiofó da cobra de duas cabeças. Isso... Boa pergunta, macho rei. Isso aí é fácil de saber. É só você pedir para a sua sogra, coral, ir detrás de uma moita ou no banheiro e fazer uma live. Aí você vai enxergar por onde obra uma cobra de duas cabeças. Já a cobra que tem dois fiofó é a churucucu, não é? Moção, notícias... Em tempo de quarentena, notícia boa você tem aqui chegando! OMS recomenda que o povo continue com o isolamento social. Ah, principalmente de quem a gente deve. Tome distância de quem você está devendo. Não é não? Tem gente que fica em casa, mas só para não se encontrar com os cobradores na rua. Mais uma notícia última de hoje. Zé Zé de Camargo comenta sobre fake news da sua vida. Ah, mas... Oi, a primeira fake news da minha vida eu ainda lembro. Foi quando mamãe disse assim... Eita, meu filho! Manhã não vai lhe bater, não. Ah, o mentiro é a doida. Tchau, almoção! Chama, chama, chama! Daqui a pouquinho tem pegadinha, tem muito mais. Não sai daqui não. Oi, mas eu tenho um recado pra você da Pitu. Recado importante. Esse período que a gente está passando a Pitu tem um recado pra toda a nossa nação pituzeira. Afinal, mais do que nunca agora nesse momento a gente tem que ter moderação. Quem pode sair tem que trabalhar vá. Quem pode trabalhar de casa fica e ajuda a saúde de todo mundo. Porque saúde em primeiro lugar. É hora de marcar o quê com sua turma? Marca aí com a negada pra conversar por vídeo. Pra bater foto, pra postar foto com quem você gosta nas redes sociais. Matar saudade com a ligação e se cuidar em primeiro lugar. Não se esqueça de lavar bem as mãos com água e sabão ou usar álcool em gel. Se a gente se cuidar, isso tudo vai passar. E depois, o reencontro vai ser no bar. Todo mundo contando com você. Coronavírus. Isola. Mamãe, eu vou ligar agora pra Edna. Viga lá. Eu vou dizer que a partir de agora, ela não vai mais poder estar suando direto pra não gastar água. Pra não estar fazendo esforço. Caramba, se eu tenho suando, eu tenho que tomar banho. Se não suar, eu não tomo banho. Ai, é. Homem, 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 homem. Vai lá e suar. Vai lá e suar. Faz não suar. Alô. Dona Edna, a gente é aqui da ONG, Planeta Água. E a gente tá fazendo uma campanha pras pessoas não fazerem muito esforço, atividade física, pra não suar. Quem não suar, ela não precisa tomar banho. E se precisar, o banho tem que ser a cada dois dias, entendeu? Oh, não sei não, viu? Mas, Dona Edna, pelo banho do nosso globo, eu queria que mesmo no dia que a senhora fizesse atividade, a senhora não tomasse banho, pode ser? Não, eu posso participar, sim, fazendo com que as pessoas economizem a água. Agora, e num tempo que não tem do mesmo, tudo bem. Aí se faz, pois é o jeito. Ah, então eu vou botar aqui Dona Edna, tem que tomar banho, pra tirar a caatinga das partes. Eu gostaria que, antes que eu, você que fizesse isso. Ah, pode, viu? Ai, de glória. A minha larra viria dela, não. Não, 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 não. Sou eu, carroça de boca, a senhora vai... Vai tomar no c****, viado, seu corno safado. Vem aqui pra eu lhe cortar de bala, seu filho do c****. Eu quero que você pegue uma barra de sabão com sabugo e vá lavar o seu fedorento. E é? É. Vai levar pra sua mãe lavar o c**** dela, daquela carroa safada, seu filho da c****. É, mãe é limpa, viu? Essa ela pode ser a raparinha da uma fuleira, seu corno, filho do cabronco. Mãe tomar banho toda semana, viu? Eu, pra mim, sua mãe é uma r**** e você é um viado, seu corno safado, filho do c****. Vai lá, vai, churra com o porco. É isso aí, mãe. Como é que ele foi lavado, Dona Edna? Ei, canso. A hora do moção. O pernome do está no hora. Zap Zap do moção. Chama. 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 Lembrando que você se inscreve. Se inscreva agora aí no meu canal do YouTube. Tem vídeo novo toda semana. É fuleira. Vai lá, comente, ativa o sininho. Notificação pra toda a vida. Chega vídeo novo, você vai lá, assiste, fica se aprendo. Resalendo os problemas, mandando pro povo. É moção ao vivo. Anota aí. Moção ao vivo. Me siga lá. Se inscreva no meu canal do YouTube. Ajuda o negócio do véio a crescer. E no Instagram, você sabe, live toda terça-feira, 19 horas, no moção ao vivo. No Instagram. Siga lá também, papai. E agora, minhas potências, tem pergunta, vai. Chama. Aqui é o Wellington Rodrigo. Está com a Cetuba, motorista de aplicativo. Manda um abraço pra todos os aplicativos aí, motorista de aplicativo, moção. Abre as potências, motorista de aplicativo, a todo mundo que trabalha com serviço. Seja caminhoneiro, seja entregador aí de comida, motoboy, taxista. Todo mundo brigando pela audiência. Esse é o homem mais amassado que panetone e marmita. No céu, ele manda mensagem dizendo que está tão liso que não sabe mais o que fazer. Ah, Maria, eu estou do mesmo jeito. Outro dia eu botei uma máscara, um papel filme, o negócio fica um trapão. Um mendigo na calçada começou a balançar uma latinha com as moedas perto de mim. Eu achei que era bullying. Minha, que maldade. Liso, quebrado, fedendo a peça. Ah, Maria, nós estamos quebrados. Mais outra pergunta. Eu quero você, manda um abraço para mim e para meus filhos, sou muito seu fã. Entendeu? Obrigado, minha príncipa. Um cheiro bem grande para você na panturrilha. Moção, e ela está dizendo aqui que faz muito, mas muito tempo que ela não namora. Isso é preocupante. É nada, X, isso é besteira. Todo mundo namorando e tu aí tentando entender como é que os mosquitos e as muriçocas te acham no escuro. No Brasil é só moção. Pigadinha do moção. Não trate como rapadura. Quem te trata como farinha seca? Ah, o que é mais? Falei, fala rapadura assim, agora tem vontade de tomar um cafezinho. Toma um maratá. Eu boto às vezes, pego a rapadura daquela pedra, boto do dentro assim. Rapaz, bom demais. Ei, café maratá é o melhor café que há. Esse eu dou valor. Você amanhece o dia, aquele cheirinho de café em casa. Chega a dar ânimo para você ir trabalhar. Dá força. Está com frio, toma um cafezinho. Está enfadado, toma um cafezinho maratá. Na hora do intervalo, depois das refeições, maratá faz parte do dia a dia da família. Tem a melhor linha. Leve pra casa. Escolha o seu melhor. Leve pra casa, maratá. O melhor café que é! Eu vou lutar agora pra Maru. Maru. Você que ela está organizando um grupo para pedir esmola na rua. Ela é crescida como burrega. Ixi, Mariana. Será, hein? Burreguinha. Alô? Alô, eu queria falar com o Marlu. Quem está falando? É uma pessoa aqui que ela vai contratar para pedir esmola. Qual esmola? No movimento que a senhora está organizando, né, Marlu, para o pessoal ir pedir esmola. Quem está falando? Eu não estou nem sabendo que assunto é esse. Quem está falando? É já isso, pá. A senhora não está organizando, é um grupo que vai para a rua para poder arrecadar esmola. Eu não estou organizando, não. Quem disse a você que eu estava organizando? Ai, mas eu não vou dar o dinheiro que a senhora pediu, não, viu? Ai, eu mandei você pedir esmola. A senhora não mandou a gente trabalhar pedindo esmola e ia dar uma parte do dinheiro à senhora? Quem foi que mandou ligar? E não foi, burrega. Burrega. Como é? O povo diz que seu nome é burrega. Foi, cachorro. Foi, safado. E cachorro não. É, cachorro você respeite, viu? Ai, burrega, pegou a mão. Ai, mamãe, você viu? Era, hein? Que lambaço. Ô, cachorro. Homem. Você é tudo no burrega de tapão? Homem, 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 homem. Homem, homem. Alô? Burrega já está organizando outro grupo de esmola, é? Tenha vergonha na sua cara, rapaz. Você mete o p*** da sua mãe, vai acabar ter um cachorro bem grande e mete uma p*** bem grande p*** da sua mãe. Você fala e bá. Fala e bá, choquei, vai procurar uma lavagem de roupa. Burrega sabe o que aí está parecendo um cabaré? Cabaré é sua casa, fila da p***. Prenda seu homem, seu viado. Cabaré? Vai pegar o seu cachorro? É, perda de almoço. Tá, tu almoço, Godô. É, perda de almoço. É, perda de almoço. É, perda de almoço. Continua, fuleirais. Vem lá no site. Vai lá, por aqui. É um cachorro, é um doce, é um doce. É um doce. É um doce. É um doce. Já está na hora, porção.